... AVM igual Brasil placa de capturas e equipamento de sonsеныco para gamers Seja nosso parceiro ... Como é, rapaz? Conversei essa? No seu tempo. No seu tempo. Você se fazia de hétero pra andar com as amigas. Tomar no cu, índio. Filho da puta. Ó, vamo cair aqui, ó. Onde é que a gente tá saindo daqui, né? Vamo cair aqui, vamo cair no charco, véi. É, que lança. Eu tô com a mulher da fumaça, né? É. Fumaçaria e loucura, meu irmão. Então a gente tem que botar um bobinho ali pra tocar nessa porra, véi. Mas já tô vendo, já no meio da fuleiragem ele vai jogar fumaça no meio dos caras pensando que vai dar dano, véi. Não, eu não vou jogar. Eu sei que não vai dar dano, viado. Eu sou um cara centrado, né, no jogatinho. Eu sei que a fumaça é pra fugir e tal. Eu escutei isso em algum lugar já, ó. Foi? Me dá bem, né? Pode ficar tranquilo, ó. Porque aqui, aqui sou Joe, mano. Isso ainda é muito eco. Como é que você adivinhou, véi? Fala, Vandy! Como é que você tá, Vandy? Você tá bem? Fala, Vandy! Aquela pistola chamada Wing Nocklands. Ela... Ela é boa. A gente tem que achar ela onde? Tipo, o cara tem que fazer uma reza. Como é que é o negócio? É difícil, véi. Mas é difícil ela dropar assim. Entendi. Tem muita alternadora. Tô ligado. Deixa eu dizer que eu peguei um aqui agora. Aí é bom, né, véi? Peguei um negócio aqui, ó. Furacão. Tubo compressor. Reduz o tempo de giro. Disparo automático. De armas compatíveis. Beleza, amigo. Eu tô com uma tal de... E... Evo. Ah! Eva! Poxa, agora tá zoeira, amigo. Metralhadora. Tem uma alternadora aqui. Isso aqui é metralhadora? É metralhadora. Tá bom. Tem uma metralhadora aqui, alternadora. É uma cagada. A wingman... Oxe. Joga essa porra fora, meu irmão. Vai tomar no cu. Tem um carregador aqui, ó. De arma pesada. Tem? Eu tô querendo o... É verde o negócio pesado? É verde. É verde. Já peguei aqui. Ela encaixa pra verde. Eu tô com a wingman, véi. Vê se vossa senhora utiliza o ult do campeão. Ó, vou usar, vou usar. Fica tranquilo, Fabão. Fica tranquilo que agora é ultimate e putarias, ok, my friend? Eu escutei isso aí em algum lugar também, véi. Foi? Acho que foi a cinco partidas. Não, mas isso aí foi ontem, pô. Hoje eu sou uma pessoa diferente, né, véi? Vamos embora. Hoje ele sabe apertar o Z. É, eu aprendi. Tô ligado. Não pegou não, Vitor. Tá aqui, ó. Peguei o quê? Não, acho que ele já tem. Ele quis dizer que ele já tem. Não, mas é um roxo. Ele tem um roxo? O que é que eu tenho, porra? Tem um roxo aqui, pô. Você quer pegar meu roxo? Roxo. Caramba, véi. A cabeça da minha caceta, filho da puta. A bola do seu culo. Que porra é essa? Cadê o negócio, viado? Tem munição aí pra verdinha, não? Tem, tem aqui. Tem? Verde ou aquela azulzinha meio clara? Porra, véi. Esse aqui tá mais doideiro, né? Vou embora, vou embora. Eu acho que eu vou usar... Essa aqui, ó. Pega o Bung Jump aí pra vir embora. Bung Jump? Tu pegou de novo esse personagem que joga essa merda desse Bung Jump, véi? Pô, eu só jogo com ele, véi. Pô, tu também é um merda, né, véi? Bicho boda de montanha aí do caralho. Oxi. Pergunta pro Calil. Oxi, essa pergunta aí não pergunta não. Ai, te manda um cu, mano. O funil de precisão eu quero, véi. Quem é o rifle de precisão? Eu tô contornado aqui, ó. E a estrela ninja. Você tem que se lembrar uma coisa, Calil. Se você estiver numa situação difícil, você tem que se perguntar. Se eu fosse o Naruto, se o Naruto estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Exatamente. Eu tô precisando de uma mochila. Alguém tem a mochila aí sobrando? Tem mochila lá embaixo, aqui onde tem. Aqui onde eu tô tem mochila. Aí no primeiro andar. Tô chegando, chegando. Caradinho, é muito bom, né, véi? Puta que pariu, véi. Se você fosse o Naruto, o Alien adoraria. Ai, agora que eu entendi, meu grano companheiro do filme. Mano cu. Ei, viado. Porra, precisou ser X. Colete 2 aqui, ó. Será que essa bicha equipa nessa aqui? Você ouviu, Vitor? O que, gay? Colete 2 ali, porra. Aquela colete 1 mesmo. Vou pegar, vou pegar. Ó, tem bala verde aqui, Vitor. Tô chegando, tô chegando. Tem tudo aí, né, véi? Vou botar mais bala verde. Vamos embora. Pronto, já tô... Almoço e full, almoço e full, hein? Almoço e full. Equipamento 2 aqui, ó. 2 aqui em cima. O Rob Hoffman, ele canta bem. Ele é doideira. Mas eu entendi a putaria, filho da puta. Cadê o colete 2? Cadê o colete 2 aqui? Achei, ó, cara. Vamos embora. Falo pra vocês. Bora. Eu tô com a espingada aqui, véi. Você tem alguma coisa pra essa pistola aqui, não? Tenho aqui. É mais bala verde aqui, ó. Não, mas aqui, munição verde, eu tenho... Uma tonelada, né? Meu jogo... Acho que o meu jogo... De novo? Não acredito. Que agonia! Toda vez na primeira partida dessa putaria, véi. Música de como massa. Fala, Tonimar, meu irmão! Como é que foi seu dia hoje, Tonimar? A roda preta. Deu alguém? Cali, tu tem ult toda hora, véi? É. A ult desse bicho vai carregar rapidão. É, tamo longe da safe, né? Tamo longe pra caralho, né, véi? O negócio é a gente ir se embora e evitar problema. Exatamente. Peraí. Só tá o bob malha? Agora não dá não, ô Osama. Se eu... Se porventura eu minimizar o jogo, clicar fora da minha tela... Vai dar doideira nessa porra. Tá meio longe, viu? Tem troca não. A gente sabe... Sabe correr? Vem pra cá, vem pra cá. Não vou colocar a biscala só as paradas, pô. Joga aí uma rede, porra, pra gente? Uma corda aí, qualquer. Daqui a pouco tem. 90%. Fever Dreams. Porra, agora eu teria que mexer no telefone o... O Michel, pra poder colocar essa música, véi. Que? Porque não... Pra não minimizar, tá ligado? O jogo. Porque ele não fica... É... Como monitor 2.560x1.080, Quando eu boto tela... É... Tela cheia. Janela sem borda, perdão. Ele não fica na moral não, tá ligado? Ele fica... Cagado, ó. Ó, tem um... Tem um... Bagulho ali de... Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Irro. 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 Muitas vezes eu acho... Eu acho chato, véi. Por exemplo, o vocal da Angela do Arch Enemy. Que era do Arch Enemy. Eu achava do caralho. Eu achava de fuder. Roxo aqui, Vitor. Esse ficou do roxo. Eu achava do caralho, véi. 100%. Um bagulho 100%, ó. Tô com um negócio aqui de trovão e foda-se. Obrigado, meu grande Copa de Espol. Tamo junto, velho. Fala, seu bobo tem meu. Bora. Mas eu acho que tem muita banda que é chata, véi. A galera não... Sei lá, véi. Agora sou eu e você, meu gostoso! Não consigo achar gostoso, né? O negócio. Boa noite, amigo. Hoje é meu aniversário. Ele já usou, já. A porra aí é foda, né, véi? Aí é sacanagem, você não acha não? Usa o ult, vagabunda! Usa o ult, porra. Já usei, porra. Obrigado, seu bobo tem meu! Obrigado, porra! Fudeu. Aí, véi. Tá todo de item roxo. Tá todo mundo doido ali. Tá todo mundo de item roxo, né? Olha que o nosso, o nosso masterman caiu, né? A puta... Aí, era três cara contra dois cara, que joga muito bem, né? Obrigado, meu grande compreensão, porra é meu! E a taja do Nightwish. Cara, uma música ou outra eu gosto de que ela canta, véi. Chama aí de novo, viu? Faltou só usar a ult, né, Vitor? Eu usei, eu usei! Ela não usou não? Usou não, usou não. Não, usou não. Aí é foda, já não é culpa minha, né? Eu mandei. Você viu que eu tava com a ult na mão? Então, ofereci pros caras... Chama aí de novo. Degrado, evite cair de novo, por favor. Eu cheifadei isso pro jogo. Cadê Degrado? Você caiu na primeira ou caiu na segunda? Você falou da Angela do Arkeny. Me imaginava você... Met... Metendo... Não era gemendo no... No gutural. Porra, que doideira! O cara só aqui é... Tá, tá! Uuuuh! 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 Tô mal no cu, Magento! Gê! Posso dar play? Quê na... Quê na playar? Bora! Ah, essa foi a primeira de roda, né? A próxima tá valendo, né? Quem morrer e não matar ninguém... Cuidado, hein? Vocês querem que eu coloque o Bob Marley? Coloque o Bob Marley não, porra. Aí é foda. Aí é sacanagem. Tem que fazer um pornô desse aí, véi. Rapaz, eu nunca vi uma outra de chuva de míssel cair dentro de uma caverna. Acho que cai em cima da caverna, não dentro. Ó, depende da perspectiva. Se, ó... Ela vem daqui. Mas se ela solicita a chuva, é porque alguém vai jogar. Se alguém vai jogar a chuva, ele pode fazer uma manobra pra jogar ela assim, ó. PÁ! Pra ela cair assim, ó. Sapecando aqui, ó. Se ligou? Deixa eu ver com a minha Batmora aqui. Pelo amor de Deus, véi. Não, pelo amor de Deus, véi. Uta, pelo amor de Deus. Eu vou tentar. Tô tentando. O Sarah não... não tô aí. Não vai me derrubar, não. E tenta não usar a bomba de fumaça que não nos caras. Primeira de roda, Antônio. Primeira de roda, porra. Gancho e distância percorrida. 123 mil... metros. Ai? Cara, eu quero jogar metrozona, véi. Fala no nonhão. E aí, meu irmão? Não, ui. Eita, porra. Deixa da moda aqui, mano. O que tá resolvido? Obrigado. Pode dar calo aí, Galico. Eu tô só no aguardo. Obrigado, Maria. Bom, o líder é você, porra. Sou eu? É. Tu passa embora, porra. Cara, o bicho é... Não, eu não vou pra lá, não. Porque os caras já vão estar tudo lá. Epa! Filmelou! Não, nada disso. Nada disso, Wolf. Wolf, se liga na jogatina agora, viu? O cara foi o primeiro de roda, pô. Olha aí, olha aí, se tá vindo mais alguém. Tá não. Tamo sozinho aqui. Tá eu e você. O degrado é a vontade de vencer. Pô, já tem um wingman aqui, velho. E aí, bicho, dá um dano. Dá pra dar 41 de dano, pô. Escopeta, que merda, velho. Hamlock. E já tô babando em casa, velho. Espegou o Hamlock, velho. Espegou o Hamlock, velho. Tô babonicado. Posso botar o Bob Marley? Eu não estaria ouvindo agora um Syphonie X, né, velho? E o quê? Tem nego aqui, porra. Corre pra cá. Já tô aqui, já, filho. Olha aqui. Cadê os caras? Lá em cima. Por ali, ó. Tá longe, tá longe, tá longe. O cara tá correndo atrás de ti, já. É, filho. Alguém tá atirando em alguém. Vitor, é bom você pingar, sabe onde tá os caras? Os caba tão ali, pô. Você não já pingou lá? Não, não pingou não, pô. Tô vendo ali, ele tá pulando ali. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eita, tem gente de todo que canta aqui, meu irmão. Meu grande companheiro Law Shift. Obrigado pelo seu subonaldo. Eu quero uma chuva de deck pro nosso grande companheiro Law Shift. Obrigado, viado, seja muito bem-vindo pra nossa putaria. O cara tá aqui, Calil. Ai, cara. Cole o gabata... Eita. Eu pensei que a granada era pra pegar, ó. Pegar fogo, co... Eu pensei que aquela granada era pra pegar. Que doideira da porra, velho. Eu ouvi o erro de comunicação aqui, velho. Ouvi o erro de comunicação aqui. Eu quero a chuva de deck pro nosso grande companheiro Law Shift. Obrigado. Mas, infelizmente, é rig. Matou o cara? Tá aqui na minha frente. O negado é puta, velho. Tirei... Tirei o escudo dele todo. Olha, pelo menos dessa vez ele não tinha útil, viu? Já pode reclamar comigo. Vamos se fuder. Acaba tá sem escudo nenhum. É, mas não acerto o cheiro de 12 não, velho. Eu ignoro... 12. Eu já tenho que saber, velho. 12 não é algo pra mim. Eu quero o filho da puta. Maravilha. Eu... Eu erro todos os cheiros de 12. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. É a vida. E meu amigo manda um salve para um minuto na moral mesmo. A gente sabe que você errou todos. Boa noite, meu amigo anônimo. Obrigado aí, né? Mas eu não vou fazer esse negócio, não. É sem futuro, viu? Obrigado pelo donato. Eu chamo o judaica para o nosso grande companheiro aí, anônimo. Vai tomar do seu cu. O aniversário do namoro. Sou novo, eu só quero uma coisa. Queria saber se você... Seja ela cutucar seu coneco, não, amigo. Ai, não. Esse aniversário aí... Porra. Por que só tem coisa ruim para mim, velho? Obrigado aí, eu não no corno. Pode ser ruim para você, mas é bom para o outro. Você gosta dele da validade? Não, pô. Eu falei que é bom para os outros. Não falei o quê? Você aí está falando que é bom levar isso. Então você está se capoeitando, velho. Fica em silêncio que é melhor, velho. Não, você que está... Ô, bicho. Tu não fazia faculdade até um dia desse, né, velho? Por que você está tão burro, hein? Burro nada, velho. Você foi de brado e agora está tentando... É, eu fui de brado. Eu quero entender aonde eu fui de brado. Não é foda. Calil, Calil. A sua cabeça funciona de uma maneira totalmente diferente do mundo, velho. Você ainda pensa em capivara e... Deus do sol e a lua. Quando chega a lua, você reza. Quando chega o sol, você reza também. Quando dá de tarde, você pede perdão. O cara só joga com um personagem de cipó porque ele consegue soltar o cipó. Cipó, velho. É porque ele é tipo... Ele é tipo um... Um... Tazã, né, velho? Da jogatina, né? Vou colocar não, Samu. Vou colocar não. Bob Marley não, velho. Bob Marley não, velho. Bob Marley não é futuro. Bora, Victor. Eu leio de novo. Vai, vai. Eu leio de você. Você é que sempre que... Deixa eu... Peijamas... Dá pra cair na nave, mano. Na nave? Tá doido? Dava pra cair, né? Porque o pessoal já caiu tudo ali no drop azul. Porra. Só que não tô cair. Vai cair um pessoal lá. Tem que ir mais rápido. Se eu for seguir ele, vai... Muito devagar. Um squad foi lá pro outro lado. Eita, tá caindo squad pra caralho. Deixa cair. Pois é. Bora. Onde tu tá, Calil. Não caiu ninguém. Eles caíram aqui do ladinho. Fala no Levito, bebê. E aí, amigo? Pô, eu tô de wingman de novo, velho. Alternativa, velho. Alternativa é merda, velho. Tô de wingman, porra. Vamos começar a cagarrar. Deve ser pra cidade. Pô, vou pegar o escudo ali. Que me engolir o scuri. Cara aqui. Atenção de um lugar atrás. Tô sem arma, velho. Tô sem arma. Tô meio que merda. Tô sem arma. Na posição do cara. Tô vendo o cara lá na frente. Atenção de um fusel. Cara, 10, 10 de dano, velho, toma uma merda isso, velho. 60 de dano com a dor. Vai tomar no pool, que é uma lixa do caralho, velho. 10 de dano por ti, velho. Cadê tudo isso? Ei! Não, Bill do pastel. Obrigado pelo donate aí, viado. Vocês esqueçam de identificar, matei o mesmo que eu não me matava da c**. Acho que vou ajudar que o próximo cliente recupera o Bill do pastel. Obrigado, viado. Caralho, seu Yggman é forte pra caralho mesmo, velho. Vai se fuder. Obrigado, Bill. Matei o meu. Cadê os caras? Cadê os caras aí? Cadê o seu bagulho, Calil? Matei aqui. Me rela no bicho aí próximo. Tá aqui próximo? Pera aí, deixa eu pegar a munição aqui. Tá, pô. Tá aí, ó. Vou pingar aí, ó, onde tá. Pera aí, pera aí. Ah, tô vendo lá. Foda-se. Tem que ir rápido, pô. Obrigado, Bill. Aí tem gente. É. Tem um couro no vivo aqui ainda, velho. Ah, tô vendo, Calil. Ali tu marcou. Tô indo aí, Vitor. Calma aí. Tem cara aqui do meu lado. Tem? Tem. É só correr, velho. Só correr. Para pra trocar tiro, não. Tô aqui. Porra, tu vai fazer aí. Vai me ressar, porra. Vocês vão ficar tudo luteado sem nada, velho. Eu vou deixar esse corno sem vazio aqui. Vai, meu irmão. Vai-se embora lá. Ajuda o índio filho da puta. Tá que nem o Shadow Men's. O Shadow Men's jogou o jogo sozinho direto e não realou os cara, velho. Aí, no final, que ele tinha luteado tudo já, que ele foi ressar e não tinha mais o resto perto. Vai pra se fuder, meu irmão. Já tô bem. Matei o meu, velho. Tu nunca pensou em desistir dos Battle Royale, não? Nunca pensei, não, velho. Geralmente eu passo um tempo afastado, Lunardi. Mas depois a gente volta, né, velho. Aí é aquela coisa, né? Se liga que tem nego ainda na cidade aí, viu, Victor? Diga quem? Diga quem que eu dou tiro. Irmão, essa Wingman é boa mesmo, velho. Puta que pariu, velho. Lasquei... Lasquei uma galera ali, velho. Eu não entendo como é que uma pistola é melhor do que uma... Cara, é... É aquela coisa, você não tem que entender. Só tem que aceitar, entendeu? Tipo isso. O massa é que eu tô cheio de arma, mas não tem munição. Você tá precisando que munição? Diga aí. Eu só tô com uma moçambique ré aqui, velho. Geralmente a gente vai até as 10, ô... Meu grande! Filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Tem aqui, Calil. Tem munição leve. Tem só arma leve. Leve tem um pistolinho aqui, serve. Mistolinho é bom. Não! Não, Bill. Vá se fuder. Você é a janela, filho da puta. Ganha a chuva judéica pro nosso canto-couper, o Bill do Pastel. Nada disso, meu irmão. Ô amigo! Por que o cabo do rodo do seu banheiro se der? O que é isso, pô? O que é isso mesmo? É? Um brigadeiro, né? Ah, de cima do telhado, em cima do telhado. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Sem arma, os caras querem me matar, velho. Tá em cima do telhado. Tem uma ruim? Um tiro só. Não é o que eu faço, não. Tá ali ele, ó. Vou embora, hein. Vou embora, vou embora. Fica aí, não. Vou embora, velho. Tô me curando, porra. Tô sem munição, porra. Um ali, outro ali. Tá indo pelo carro, ele. Sem coisa de... Porra, o cabo jogou um negócio aqui, velho. Tá ali, né? Usa ult, usa ult, qualquer lugar aí. Tem não, tem ult ainda não. Dois segundos, dois segundos. Cara, é foda, velho. Não tenho arma, velho. Não tem nada, porra. Sai, sai, sai. Corre. É, pulou o muro, ele. Cima do muro. Tá indo outro aí, ó. Vai, 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 vai! Degrada! Degrada! Vai, Degrada! Vai, Degrada! Vai, Degrada! Bora, Degrada! Bora, Degrada! Bora, Degrada! Dá tiro, filho da puta! Acabou a munição, caralho. Tá que nem eu, pô. Tava no braço ali, não tinha mais nada, velho. Eu tinha dois tiros de escopeta, pô. Cara, ult não tava pronto, faltava um segundo. Aí o cara me derrubou, velho. Tava pronto, pô. Tava pronto, pô. Você correu com ult e pronto. Aí fodeu. Aí eu tô... Aí dá duas umas. Eu corro ou não dá, né, velho? Você matou alguém, cara? Ele não matou ninguém, viu? Não matou ninguém, viu? Não matou ninguém, pô. Tem arma? Aí a arma que vem pra mim é... Ou é aquela tal de prowler lixosa, ou é essa merda de alternadora, velho. Irmão, não reclame, não. Pior que eu consegui dar dano com a prowler de porra, velho. É só essas merda, velho. Dei 70 de dano no cara. Cara, alternadora, o cara sem escudo causando 10, velho. 10 de dano. 10. Lalau? Por que Lalau? Sonadrão, não, porra. Pare de fazer isso, filho da puta. O quê? Tu saiu da partida, já vi. Eu não saio da partida, não. Então, saia. Oxi, como é que tu... Só tô aí o caninho aqui, que porra é essa... Ah, ele vai aparecer e tá carregando ainda. Porque eu... Você é lixoso. Eu, assim, queria perder o boneco errado, velho. Boa. Ah... Pô, Magela, horário de verão é ruim mesmo, velho. Na hora, Luigi. Na hora, meu amor. Você ainda tá com a safari? Estimando junto com ela. Vamo lá. Ué, fizeram pergunta boa ali. Vai trocar o PUBG pelo Apex? Não. Só o seguinte. O Apex é um jogo máximo pra caralho. Mas o PUBG... Eu curto muito o PUBG, velho. O lance dele, tá ligado? Mas enquanto o jogo estiver hypado... É, enquanto estiver hypado no Apex, somos no Apex. Mas daqui a pouco eu mudo essa porra. Por enquanto... Porque, tipo... O PUBG, ele tem o feeling do Battle Royale mesmo, tá ligado? Acho que não é, Calil. É doideira. O PUBG é doideira, velho. Boa, Calil. Beleza. O cara vai com arma, já. Achei uma coronha. Já peguei aqui, já. Achei uma coronha. Vai tomar no cu, velho. Ai, pronto, velho. Dois caras aqui, velho. Dando um tiro. O bicho vai pra merda, velho. Falou! Falou! Vou cair aqui, ó. Caralho. Me fudir também. Só que eu vou cair. Consegui cair. Consegui cair. Bom jogo. Também pulei. Já cai aqui. Aonde, porra? Tem um cabo aqui, ó. Tô do lado da tua casa. Ó o cara em baixo. Tá sem arma, porra. Eles... Ah! Tô todo liberado! Eita, porra! O caba tá de doce! Na hora que eu ia usar o negócio aqui, velho. Meu meu pai, creste seu. Caralho, coi. Tu não teve. Tu não desfazer nada! Não, pô! Eu caí. Tinha dois caras armados, velho. Já esperando, mano. Ah, caralho. Caralho, caiu. Dá pra morrer, já! Eu aceitei, pô. Eu caí. Eu aceitei ali. Eu dei dano na criança lá, né? Eu nem briguei, não. Por isso que eu nem me estressei, pô. Já fiquei, não. Beleza, morri. Deixa quieto, né? Morri, pô. Me deu um dono de 1.200 dólares ou euros? Porra, só isso Luigi, peça mais. Peça mais um pouquinho. Cara, esse time é o melhor time da América Latina. Vai selecionar o mesmo boneco Victor, esqueci de novo. Time to put some lead down range. I accept the challenge. Olha ai. O nome da musica, meu querido, Of Scenes and Shadows. O bom é que a pancadaria tá começando logo cedo, né? Cara, o que eu acho escuro nesse jogo é realmente a demora pro cara morrer. Make each round count. O cara leva tiro que sou uma porra. É. Então... Eu acho que se o jogo tivesse um feeling de colocar um escudo mais fraco... E... E colocar... E tipo, tirar escudo nível 2, 3 e assim vai de outras cores do mapa. Só colocar assim airdrop pra poder favorecer mais a rivalidade no jogo. Porque, porra, tem uns caras que demoram demais pra cair, velho. Eu sempre detestei código por conta disso, velho. Cara, eu tô ligado, Oxarinho. O jogo é maneiro pra caralho, velho. Eu tô me divertindo bastante jogando essa merda, velho. Na moral. É um jogo que realmente foi uma grata surpresa, amigo. R301. Maneiro pra caralho, velho. Opa, Scout. Scout é boa. E de graça, né? Agora é aquela coisa. O público vai ter que trabalhar um pouquinho, né, amigo? Lógico que são propostas diferentes, mas a galera de vez em quando cansa, né? De um jogo bugado. Até voltar o público ter um auge que nem ele tinha antes. Vai demorar um pouquinho com esse apex, velho. Capacete roxo e colete roxo. Ó, e tá vendo? Isso aí deveria ser só de drop, porra. Aí o jogo ia ser doido. De drop acho que é o dourado, né, não? Tanto faz, porra. Quero botar só... Negócio doido, porra. O dourado também dropa às vezes. É raridade, mas dropa. Round 1. No início da campanha. Caramba, Moçambique, velho. Eu não vou passar longe disso. Moçambique é foda mesmo, velho. Hellmalking sem futuro essa arma. Vai tomar no cu. Tão devolt aqui, mas eu vou pegar devolt ou não. Tem que acabar todos os battle royale... Cara, o battle... Cara, battle royale é um jogo que eu acho massa, velho. Eu particularmente gosto pra caralho. Tem o capacete... Tem... Colete dois... Tem, não. Esquece que eu peguei. Foda-se. Ele lembrou que ele não tinha. Ele lembrou que ele não tinha. É, eu lembrei que ele não tinha. Cara, eu praticamente tô gostando, velho. Porque toda partida é diferente, velho. É uma loucura do caralho. Você tá jogando o mesmo jogo. Que é legal pra caralho. E toda partida é uma coisa diferente, velho. Safe diferente. Pessoa diferente. A loucura acontecendo diferente. Diferente. A roda preta me deu. E assim vai. Eu acho massa, velho. Eu tô gostando. Fala, Maísa. Eu quero pegar uma wingman, velho. Qual é melhor? Ah, ah... Ah, não. Esquece. Que eu tô pegando aqui é a mesma coisa. Olha, eu tô com o bagulho de precisão da peacekeeper e... Não dá, não? E da... Vixe, eu vou usar o arpão pra ir pro outro lado, velho. Use essa merda, vá. Use, use mesmo. Use. Enquanto isso eu vou usar. Vou pegar essa merda aqui também. Pronto. Por que eu lhe devo 500 reais, velho? Que porra é essa? Agora sou eu e você, meu gostoso. Meu grande companheiro Helmut. Isso. Eu sei que isso aí é do bug da Twitch. Não se preocupe. A vida está acontecendo e eu estou percebendo. Obrigado, meu companheiro Helmut. Obrigado pela notificação do amor. Daqui a pouco vai vir o... O original, hein? The original... Obrigado, viado, viado. O cara achou pra ajudar com a maçocando com o peruro. Obrigado, corno. Pô, essa... A nave... A nave do drop caiu aqui. Não tem ninguém? É mal, velho. É, porra. Tu acha que os caras vão... Depois de uma briga vão ficar lá esperando, né? É bom me esperar na briga. Os caras vão... Espera aí. Tem uma desgrava de estar lá me esperando pra dar tiro. Sem foder. Eu estou um pouco longe de vocês, né? Todo mundo sacou. Todo mundo sacou. Fala bem, né? É, rapaz. Ninguém pegou nada, não. Aqui, ó. Colete 3, aqui. Já tenho mochila, velho. Ah, vou pegar, velho. Tô cheio de merda, já. Opa, consegui uma... Uma mira dourada. Ninguém caiu na nave, não? Não. É isso que eu tô falando, filha da puta. Fala, velho. É um raciocínio desse menino aí. É meio... Meio lento. Taca a boca. Fala abaixo. Taca a boca. Taca a boca que você pra mim, você já sabe. De puta. Taca esse bagulho aqui. Esse longbow é... É doideira, né? Isso aqui é como? Longbow, velho. É boa essa arma, não? Ela é boa. Ela é boa quanto? Ela é boa na mão dos outros. Eu tô com... É, então beleza. Então ela é boa. Eu tô com um tal de PC Keep aqui, velho. PC Keep é boa também. Não, é... Eu tô com o attachment dela, pô. E daí? Chega aí, então. Não, mas... Não, não. Ela não funciona pra mim, não. Funciona só... Triple take. É, triple take. Esse negócio aí... Thermaltake da... Da Polishop. Tô procurando bala verde. Eu posso jogar um pouquinho pra você, velho. Não muito, né? Aí é bom. Agora... Na real. Cadê vocês? Eu tô na nave, pô. Ah, tô vendo. A gente tá safe. A gente tá safe. Cara, na moral. Na moral! Filho da puta nesse potato do caralho. Notifica na hora da porra da jogatina. Vai se fuder. Corno. Programa de corno do cara. Vitor, Vitor. Minimizou essa merda porque o programa ativou na hora, filha da puta. Cadê os cabas? Bora pra safe, porra. Onde ia safe, velho? Aqui na frente. Onde eu tô? Tô indo. Tô indo aí. Tô chegando aí. Tomar no cu, velho. É sap... Cara, cara, cara. Agora fudeu. Eu vou ter que minimizar de novo porque ele cobriu as notificações dessa merda. Tô chegando aí. Corre, filha da puta. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou dar tiro neles na dergaude. Eu vou ter que me curar. Olha a minha vida. Caralho, o maluco tá me perseguindo aqui que nem... Tá perseguindo o maluco, ele. Não posso falar, não posso falar. Ele tá correndo. Segurei, segurei. Me curando, me curando. Cara, não pega tiro nenhum no cara, velho. Que merda é essa? Não pega tiro, pô. O foda. O cara consegue dar tiro, velho. E o degraude! Tiro no cara. Calma, tá aí, corno. Presta atenção, filha da puta. Eu vou usar a corda pra nave aqui. Porra. Vai tomar no rabo, meu. Vem no cu. Essas ult aí, quem? É do inimigo. Eu pensei que era do Vitor. Uta também, Vitor. Uta também, Uta também, Uta também, velho. Uta também, pô. Uta essas ult pra quê, pô? Usa a corda pra vim pra nave aqui. Eu sei que eu achei. Acho que eu derrubei um cabo ali, viu? Derrubou não, mas Uta. Utei já. Calil, quantos segundos pra pegar seu banner? Opa! Tem muito tempo ainda. Uns 80. Somebody fell down, ajuda aqui. Eita! Olha aí o apai. Apaioba. Dá pra matar aquele cara ali que eu derrubei, viu? Meu time é foda. Opa, pegou. Meu time. Meu time é o melhor. Eu vou ter que tomar dano aqui. Eita, acertou o teto pra caralho, velho. É doce. Eita, acertou o teto de novo. Caralho, minha vida. Pega meu iPhone ali. Pega meu iPhone ali. Eu não tenho mais cura, eu vou morrer. Vai morrer, volta logo pra tela ali que ele vai morrer. Morreu. Morreu, amigo. Vai, 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 vai. Não, Vitor, mas tu tá morto, velho. Ele não recuperou teu banner não, ele. Não? Agora sou eu e você, meu gostoso. Que isso? Morreu. Morreu. Morreu não, velho. Morreu. Matou, matou. Matou, matou. Ai, foi ministro. Cara, a município é muito cagada, velho. Aqui, ui. Mano cu. Obrigado pelo... Pelo donate. Eita, pelo seu quinto med sub, meu amigo, Timeless. Uma chuva judeca pro Timeless. A roda preta. Cê sabe, né, Timeless? Obrigado, filho da puta.